Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Será realizado neste domingo, 18 de fevereiro, mais uma edição do Circuito Verão Sesc de Esportes Beat Soccer Masculino de Tapes. O evento que será realizado na quadra de areia da PINVEST, contará com a participação de seis equipes. Arroyo Teixeira, CFCs e o Costa Independente, Tapes Sul, Palmeiras, Meu Campinho FC e Piratas. Não perca o campeonato. O evento começa a partir das 9 horas da manhã. Convide sua família e prestigie mais este evento do município.